Em algum lugar a gente vai se encontrar Pra te convencer que o melhor é a gente se entender Em algum lugar a gente vai se encontrar Pra te convencer que o melhor é a gente se entender Ai que saudade daquele tempo te amando Passávamos a noite inteira conversando no celular Trocando ideia no whatsapp Não tínhamos hora certa pra matar a saudade Me lembro nós dois saindo no fim de semana As vezes sem tempo, as vezes faltando grana Pra gente o dinheiro nunca foi importante Apenas o amor que sempre foi constante Fala que você também não sente o mesmo Quando coloca sua cabeça no travesseiro Duvido que não lembra de como era bom A gente agarradinho, curtindo um som Me lembra até a música, olha que da hora Eu esqueço aquela época da escola Como era foda, você matava aula pra me ver jogando bola Até parece a nossa história Até parece a nossa história Em algum lugar a gente vai se encontrar Pra te convencer Que o melhor é a gente se entender Em algum lugar a gente vai se encontrar Pra te convencer Que o melhor é a gente se entender Olha pra gente Será que você não sente? A gente se perdendo Se desligando mentalmente É difícil ver nosso amor acabar assim Não quero que a nossa história tenha um fim Vamos dar uma segunda chance pra gente Ser melhor que ontem Olhar daqui pra frente A vida é cheia de incertezas e de perigo Basta a gente acreditar pra fazer sentido Se pra tudo na vida existisse uma segunda chance De fazer o certo e melhorar bastante Imagina quantas lags me iria economizar Se puder voltar a passar De apenas detalhe mudar Eu sempre vou estar disposto a lutar por ti E te provar tudo o que eu escrevi aqui E leia essa carta com muita atenção Porque são palavras ditas por meu coração Em algum lugar a gente vai se encontrar Pra te convencer Que o melhor é a gente se entender Em algum lugar a gente vai se encontrar Pra te convencer Que o melhor é a gente se entender Se entender Se entender Se entender E se entender Se entender